E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu finalmente vou estar trazendo uma gameplay de Battlecore da fase beta, como vocês sabem, abriu e já fechou, né? Já se esgotou a sala, infelizmente, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, só na próxima beta, se tiver, ou então no lançamento. E, cara, eu vou estar trazendo um review completo desta fase beta, então não leve em consideração que é para o jogo, que é para a vida, que o jogo, meu, é da beta. Eu vou estar falando da beta, isso eu quero deixar muito claro. E, assim, infelizmente, eu não tenho boas notícias, eu, Wardap, odiei o jogo a princípio, porque ele está muito bugadaço, galera. Primeiro, primeiro ponto, primeiro ponto de todos. Você quase não vai conseguir jogar, porque nunca tem sala disponível, quando você entra, o usuário cai, ou quando o usuário cai, você entra, meu, é uma bagunça. Assim, o menu do jogo é bem descomplicado, né? No melhor estilo CS, tem as salas criadas, criar sala, opções, rank, classe, armas, e finalizou. Não tem muito luxo nesse aspecto, bem minimalista, para ser sincero, bem clean, fácil de entender, nada muito hard. Tem a opção de você criar a ROM, vários mapas, modos de jogo, quantidade de pessoa, tem bastante personalização. Só que o jogo em si, galera, simplesmente, está muito bugadaço, está mal elaborado no seguinte aspecto, aspecto de configuração. Meu, a sensibilidade, você coloca no 100%, parece que está no 1%, você não consegue virar, meu. Você tem que dar um soco no celular para ele conseguir virar. Em algumas partes, como vocês podem ver, aí, em alguns momentos, no fundo, a mira, ela está bugada, não sei por qual motivo, eu estou jogando, eu joguei no Moto X de segunda geração. Também, assim, sonoridade, ambientação, não está legal. O mapa, bacana, mas tem muito o que melhorar. Também, assim, correr, cara, ele corre, ele vai de 0 a 100 em 1 segundo, você atravessa um mapa em 1 segundo, porque você aperta o botão de correr, parece usar um Bolt, cara. Você vai ganhar uma medalha olímpica de tão rápido que o cara corre. Então, você vê que está fora da realidade, tipo, um char não pode correr tanto assim, entendeu? Tem que estar mais parecido com o real, porque é um FPS, entendeu? Você não quer um boneco com superpoder. Principalmente porque eles vieram com a proposta de ser um Battlefield dos mobiles. Então, assim, você tem que fazer jus a esse nome, porra, Battlefield, um puta título. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer um jogo bosta? Primeiro que eu não gostei da Engine, né? Eles fizeram na Unity e, cara, eu não gosto dessa Engine. Para FPS, me desculpe quem gosta. Eu não gosto, eu acho uma Engine muito simplória para um jogo complexo. FPS é um jogo complexo. Então, você precisa ter uma Enginezinha melhor. Já começou por aí, primeiro ponto. Segundo ponto, sensibilidade. Terceiro ponto, bug. Quarto ponto, sonoridade. Sem som ambiente, muito fraco. Tem que melhorar isso. Quinto ponto. Eu já falei da sensibilidade? Acredito que já tenha falado da sensibilidade. O quinto ponto... Até esqueci o quinto ponto. De tanta coisa que eu tinha mal para falar do jogo, até esqueci o quinto ponto. Mas vocês estão vendo na gameplay de fundo, a maior parte do jogo eu fiquei em mapa vazio, né? Não tinha ninguém para jogar comigo. E vocês vão ver que eu apanho aí. Ah, o quinto ponto é a corrida, né? Que você é um papaléguas correndo. O mapa acaba se tornando pequeno de tão rápido que você corre. Mas, no mais, claro, o jogo tem seus pontos positivos que eu visualizei, né? Eu visualizei, assim, as armas estão bem elaboradas. O menu de armas está completasso. Está bem semelhante ao MC4. A forma de personalização. Tem as classes, recon, engenheiro, isso e aquilo. Então, assim, você vê que os caras criaram a estrutura, né? Para o jogo. Os caras não começaram a fazer um joguinho aqui. E começaram a desenhar. Não, os caras falaram, não, vamos criar o quê? Vamos criar classe. Quantos mapas vai ter? Vai ter mapa aberto? Vai ter veículo? Tal, tal, tal. Os caras pensaram nisso. Mas eu acho que esse desenvolvimento independente, o cara vai... O desenvolvedor vai custar a chegar no nível Critical Ops, vamos dizer assim. Critical Ops já é um puta jogo, mas quem jogou ele lá atrás sabe que teve umas dificuldades aí. Os desenvolvedores, muita atualização e tal. Para os caras chegarem nesse nível, meu, vai custar pra caramba. Vai custar mesmo. Então, assim, não fique tão empolgado nesse momento, né? Eu não quero dizer que o jogo é uma porcaria. A princípio, eu achei o jogo uma porcaria. Mas eu não quero dizer isso. Por quê? É um beta. Isso é um beta. É justamente... A gente está aqui justamente para apontar os erros, né? Eu vou até depois procurar o e-mail do desenvolvedor e tentar passar um report para ele. Falar, ó, achei isso, isso e isso. Sou youtuber, tal, meu canal é tal. Para o cara entender que eu não estou, meu, falando mal à toa. É para melhorar. Se o cara souber aproveitar, ele vai conseguir melhorar bastante aí com os reports dos usuários e tal. Mas, assim, esse é o Battle Core que vocês estão vendo aí de fundo a princípio. E eu, ordepe, desinstalei ele. Infelizmente, eu vou aguardar mais um pouco. Mas não é jogo para mim ainda. Infelizmente, eu não estou sendo criterioso. Eu sei que vocês estavam empolgados. E devem continuar com essa empolgação. Mas até a segunda ordem. Porque ainda não... Não está, sabe? Não está num nível bom para a gente estar jogando, trazendo gameplay e afobação. Que nem foi no Modern Strike, né? Modern Strike já chegou no patamarzinho. Bacana, cara. Você consegue jogar, entendeu? Esse você não consegue jogar, entendeu? Os caras soltaram no desespero. Dava para ter esperado um pouquinho mais. Mas, enfim, essas são as minhas considerações. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou falando isso para o bem do jogo. E para o bem de vocês. Para conter a afobação aí de todo mundo. Que eu vi que o vídeo de ontem deu uma explodida e tal. Porque está todo mundo procurando. Está tendo demanda para esse jogo. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações de delivery. Você vai receber aí no seu smartphone. Facinho, facílimo. E comenta aí se você já jogou. Está tendo a oportunidade de ser um testador. Qual a sua experiência para com um jogo. E se não, se eu te trouxe uma luz, cara. Eu te trouxe uma luz. Você já estava com isso em mente ou você estava iludido? Fala aí para mim. Não, mas é isso, galera. Estou indo nessa. Valeu, falou, fui e... Piu, 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 piu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.